Iogurte natural com frutas e nozes Ingredientes 1 xícara de iogurte natural 1 xícara de frutas, banana, kiwi, morangos 2 colheres de sopa de nozes picadas 1 colher de chá de mel, opcional Modo de preparo Em uma tigela, coloque o iogurte e as frutas por cima. Adicione as nozes e, se desejar, um fio de mel. Sirva imediatamente como um lanche nutritivo. Iogurte natural 2 colheres de sopa de nozes e, se desejar, um fio de mel. 2 colheres e, se desejar, um fio de mel. 3 colheres de sopa de mel. Obrigado.